Música 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 Gente, vamos começar a cantar para Marujo Estou meio louco, minha ansiedade está batendo Eu só quero fazer uma coisa, agradecer a todos meus filhos Não estão todos aqui ainda, está faltando não chegarem Aos netos, bisnetos A todos estão aqui presentes Aos visitantes, aos meus irmãos, ao meu pai que está aqui hoje Quem é babaca e aia sabe o quanto é difícil realizar uma estreia, um evento Esse evento foi dois anos, nós viemos desmarcando por conta da pandemia Até que esse evento saiu Era para ser só ter uma coisinha a mais, que seria o cortejo No caso, o mini trilho e tal Porém eu optei a não fazer Tem que fazer um só aqui, que eu não me peguei da chuva A ideia tem que ficar chovendo, quebra que ia ser Então eu optei a não ter o cortejo Mas a banda vai ter Tanto a mochê do chum, como a banda de pagode Tá certo? Mas quero pedir a todos que fiquem muito à vontade Se divirtam muito Sabe, tá? Têm muita bebida, muita comida Fiquem à vontade Gente, só uma coisa Ainda não colocaram no banheiro Mas nós já vamos colocar Mesmo que seja mulher Só pode entrar uma pessoa por vez no banheiro, viu? Para não virar bagunça Só vem e fazer a filhinha, tá bom? E fiquem à vontade Mais uma vez, filhos, obrigado Se não fosse vocês Nada disso iria acontecer não E agradecer principalmente a madrinha Como todos chamam, né? A dona Calunga Labrado Nantes Não fosse por ela Nada disso Eu sou muito grato Por que a família aqui tem Vocês sabem isso Tudo e a vocês Muito achamento Obrigado E o que eu dou pra Sérgio Pony Faz presente Pai Tony, obrigado Ó, gente Pai Tony Tem um evento ainda hoje Ele vai ao dom Pelo amor de Deus Seja pontual Mas vocês viram Eu tava aqui desde cedo Aí atrasou a tenda Vocês atrasaram Mas Pai Tony Seja bem-vindo Você tá em casa, viu? E lá, mano E lá, mano E lá, mano E lá, mano A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Aplausos